E aí galera vídeo vídeo da Sobana é na Ficado por Marvel Churroni, em agosto de 1979 com o mostro do crime Ficado por Marvel Flocker, Mark Lee, Arthur John Barney, a menina Jack Gordon É uma vítima de uma alocólica, mãe encerrada, encasseada, sendo as ruas a menina se resolveu Quando isso, a velocidade vem, você mesmo com mim, você conheceu a... Pode que isso? Uma nota doido que o ouvido vai ser juntar o Kürpels, esse nome é... O Zotene e Nater, medias incluídas, eu mostro para suas pessoas incluídas Vem aqui Sai que... Recebi o... O Kürpels é uma... Vai ser uma... Fizemos ajudar na sua missão Contunda Essa missão Essa missão Passar Indicante 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 Vão me formiga, né? Indicante Olha só Ah 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 Galera, eu não estou programando vídeo Faz vídeo meio que já, né? Tem um quarto Isso aqui Deixa eu fazer de sexta Ah 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 É isso aqui Ah 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 e aí é tudo é causar o último deslo aí é oi é contato quando eu tenho uma técnica a vez parte dos mesmos de acordo depois da debout a ela quando as foram reabitados de explosão hipnótica que é a posição de são sólido do voo também já apareceu na série vai ser o vídeo vai ser coisa sobre sob a quantidade menor mas que me lembrei ela não apareceu daqui né só aqui show e aí e aí e aí